Uma mulher de 29 anos grávida de 7 meses precisou ser socorrida à UPA da cidade de João Pinheiro. Isso após um desentendimento que começou na tarde desse sábado e que continuou pela noite. Momento em que após todo esse desentendimento, uma outra mulher teria se apossado dessa faca e agredido ela e agredido essa mulher grávida de 7 meses com algumas facadas próximo à região do ombro e também no braço direito. Momento em que essa mulher tentou se defender dessas facadas evitando que fosse atingida aí na barriga e que pudesse sofrer cortes mais sérios em relação à sua gravidez. Ela conseguiu evitar pelo menos esses cortes. A mulher foi encaminhada à UPA pela polícia militar juntamente com o SAMU que foram acionados para poder ter esses ferimentos tratados. O que fica de fato dessa informação toda que aconteceu foi que segundo testemunhas a mulher a qual desferiu essas facadas estava em momentos de felicidade após ter desferido esses golpes de faca nela. Estava sorrindo, teria ficado bastante feliz, não demonstrando nenhum sentimento de arrependimento. A polícia continua fazendo o trabalho de monitoramento e tudo para poder identificar e conseguir encontrar essas agressoras também que há quem deferiu esses golpes de faca. Essa mulher de 29 anos em João Pinheiros, grávida de 7 meses.